Música Música Sou o que? Pinto! Eu sou o que? Pinto! Vamos lá, pergunta! Quero saber que presente de Natal eu vou ganhar. Pela sua idade, acho que um caixão. Pinto! 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 Ô, baleia! E calhou aqui, carapiguiba? O que você espera pra 2018? Nunca mais te ver! Pinto! 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 Vou cantar uma música homenagem pra nós dois, hein? Eu te proponho Nós nos amarmos Nos entregarmos Nesse momento Depois de tudo Te dar a minha paz Eu te proponho Na madrugada Você cansada Beija! 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 Pelo amor! Queremos beijo na boca Beijo na boca Beijo na boca Mais uma vez Interrompemos a nossa programação Pra ele falar Deputado Babão Abrimos a concessão Vossa Excelência Tem a prerrogativa de foro E Vossa Excelência É líder de bancada Por isso Tem a preferência Pra falar na tribuna Só 22km da grande metrópole Uma oitava metrópole do planeta É a 22km do município do Caracuíba Bebe uma água aí, Babão Vai, Babão Vai, pegou e já Bebe mesmo Como se fosse a purinha Que você... Quer uma purinha, Babão? Quer uma purinha? Isso, pode dar nele Pode dar nele Sem problema nenhum Mandou? Quer? Eu mandei nada Pode dar Já deu Olha lá, vai começar Pera Se o homem descer já na rua O que que eu faço? Contra um óculos pra ele O povo quer saber qual o tipo de mulher que você gosta, Bolsonaro Acho que estão em promoção na Casa de Tolerança Tua mãe, tua irmã e tua tia Pra vocês agora Mais um político aqui No Bolsonaro No horário eleitoral gratuito Marcelinho das Pedras Vai falar agora Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus É Nossa O que que o senhor vai fazer pelo povo, Marcelinho das Pedras? Fazer o melhor pra vocês É verdade Não é começar a metade É começar a metade e roubar de vocês, brasileiros Começar até o final, digo eu Viu? Você é filho bastardo do Silvio Santos? O que que você vai fazer pela saúde do povo? É verdade Cumprir pelo certo Quem tá morrendo? Quem tá morrendo de cumprir o que você já tá morrendo? Olha lá Olha lá Olha a frase Marcelinho das Pedras Eu fiz regime Fiquei bom e gostosa pra vocês Será que rola? Claro que rola Deita no chão que eu te empurro Boa noite, Bolsonaro Pera aí, ô maluco Pera aí O que que foi, filho? Qual que é a questão? Ô papai Quero fazer uma pergunta pra você O que você queria ser? Mistério Pra não ter que ver uma p*** dessa na minha frente E dizer que é meu filho Bicho burro dos infernos Ô, o Furrico é mais sábio que você Qual é a capital do Brasil, Furrico? Brasil? É América América Ô Furrico, ó Assim que o tio gosta Vou ver esse burro aqui, ó Ele empurrou É, eu empurro mesmo Ô, ô Ô, vai, viado Boa noite Você me chamou de viado, irmão É, rapaz Fala aqui na minha cara se tu for homem Eu sou o quê? Viado Hã? Viado Então vai, caipirinha, no freio da p*** Vai, vai Vai lá pra fazer uma pergunta, vai Tô saindo com uma menina de 22 anos Será que eu dou conta ainda ou não? Se você vai dar a conta Eu não sei se ela quer Ela quer que você pague a conta Sensacional, sensacional Bolsonaro, o prazer aqui Quem fala é o Silvio Palmeiras Irmão do Silvio Santos Eu vou começar, seu Bolsonaro Com a música que tá bombando muito na internet Mas não me agrada muito Mas eu vou começar Porque ela é assim Doutor, eu não me engano Quem ganhou o campeonato foi os corintianos Aqui pra eles Bolsonaro, eu trouxe aqui um apresentador muito famoso E eu vou te apresentar lá do SBT Você conhece esse rapaz aqui? O nome dele é Celso É o Celso Portiolio Celso Portiolio, muito bom Muito bem bolado Eu vou te apresentar essa aqui Parece uma pedra, mas não é É uma apresentadora muito famosa Você conhece? É do caso de família Cristina Rocha Obrigado pelos aplausos Obrigado, obrigado, obrigado E essa daqui Essa daqui É a que estava anterior Ela É a Regina Bom Prato Sensacional, muito bom E assim eu vou me despedindo Assim eu vou me despedindo Alguém Me presta um fuzil aí Sou eu, o palhaço amendoim O palhaço mais engraçado do Brasil Mentira Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta pra você Quando você fala pra sua mulher fazer uma comida pra você Com jeitinho, com carinho Como é que você fala pra ela? Eu falo assim Morango Entendeu? Morango Entendeu? Tem mais uma aqui Eu tenho um desafio pra você O desafio do impossível Sem graça, rapaz Consegue? Assobiar e chupar cana Não foi boa, né? Vamos lá Que bosta Falinha nele Ó, fala uma coisa Volta aí Agora é por aplicativo É tipo Come on Sobrio Eu tenho um dos names É idói 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 É primero Existe o sabão em pó E existe o alvejante Existe o pano de chão Existe o desinfetante E eu disse tudo isso Pra você prestar atenção Esses produtos são pra ela Pra agradar seu coração Vem fazer comidinha pra papai Vem!